Hoje é dia de compras no Taust, gente, bora fazer compra no Taust, vou mostrar tudinho pra vocês, vamos? E como sempre, esse mercado lotado, gente, eu tô aqui no primeiro estacionamento, já indo pro segundo, porque não, olha, não tem onde parar, lotado, 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 esse mercado aqui em Campinas tá sendo um sucesso. Bora lá fazer compras, né, final de semana é dia de fazer compras no Taust, gente. Vamos que vamos, pra variar, mercado lotado, 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 lotado. E eu sempre falo pra vocês, isso aqui não é um mercado, isso aqui é um shopping, né? Então, por que que eu acho que muita gente vem pra cá? Porque além do mercado, tem inúmeras lojas. Inúmeras, inúmeras lojas. Então, ó, é muito legal você vir no mercado, onde você também pode fazer compras. E conhecer as lojas, os restaurantes, os cafés, é muita coisa. Mas hoje é dia de compras, de compras. Bom, suco é uma coisa que eu vou ter que comprar. Esse daqui está na promoção por R$15,99. Eu não conheço essa marca, mas é um suco integral, que eu imagino que seja bacana. Esse também, eu acho que tá com preço legal, R$15,49. Esse daqui, olha esse suco, gente. Esse está R$49,90. Eu só imagino que deva ter um motivo muito justo pra uma diferença tão grande de preço. Porque esse é um suco de uva integral. Vamos ver esse. Ah, ok. Esse é um suco de uva integral e orgânico. Então, é isso, gente. Eu sempre compro, deixa eu mostrar pra vocês. Eu sempre compro esse daqui, olha. Que está R$23,90. Mas sei que esse daqui é muito bom também. Que está R$20,89. Então, também é um preço razoável. Aí, depois tem esses outros sucos aqui, olha, sucos de caixinha. Eu gosto de comprar o suco de vidro. E tem várias, várias, várias opções de suco em garrafas de vidro. E tem várias opções de sucos em garrafas pet. Eu também, hoje eu tô mostrando pra você a minha compra, tá? E tô aproveitando e mostrando um pouco mais dos preços aqui. Esses dias eu levei esse daqui, olha. Eu adorei. Está R$18,97. Eu acho que tá um preço justo. Não está em promoção, tá? E eu vou levar um desse hoje, novamente. Eu sempre compro esses caldos, o zero. E, às vezes, eu tenho dificuldade pra encontrar. E aqui, olha, uma variedade muito, muito grande, tá? Do zero. Muita coisa mesmo. Muitos sabores. E todos no zero. Tem sem ser o zero também. Mas eu encontrei aqui tudo que eu precisava no caldo zero. Outra coisa que a variedade aqui é muito bacana são os temperos. Os condimentos. Você vai encontrar tudo, tudo, tudo aqui, olha. Muitas opções, muitas e muitas opções de marca também. Além de ter muita opção do tempero, você vai encontrar várias, várias marcas. Olha. Muitas vezes, gente, eu trazia isso de fora quando eu viajava. Hoje em dia, a gente encontra tudo por aqui. Tudo, tudo, tudo. Gente, olha esse fico. Isso não é de dar água na boca. Esse tá R$22,98. Mas tem esse daqui também, olha. Tá R$14,95. Eu tô levando tanto o fico quanto a ameixa pra eu conhecer. Aí eu vou falar pra vocês se realmente é bom. Olha esses aqui. Tem muitas, muitas frutas em caldas por aqui, olha. Abacaxi, pêssego. Muitas frutas em calda. É, aqui é a sessãozinha dos docinhos. Aqui é a sessãozinha do engorda. Então, vamos passar rápido, né? Melhor passar rápido por aqui. Eu gosto de pegar esse açúcar aqui. O açúcar orgânico, cristal. É, pra adoçar algumas coisas que acaba adoçando. Meu marido adoça café com açúcar. Então, eu gosto de levar esse tipo de açúcar pra tá usando no açucareiro. E olha o preço por aqui. R$5,19 o pacote com 1 quilo. Como eu estou precisando, já peguei. Deixa eu mostrar pra vocês essa sessão dos bolos, gente. São muito bonitos. Olha que legal. Quanto custa um bolo desse? R$25,00. Mas é um bolo grande. Olha, R$30,00. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Olha, R$18,00. E você vê que tá bonito. Aqui é super fresquinho. E muito legal mesmo. Olha isso. Olha esses bolos. Que bacana. Eu achei muito fofo. R$23,00. O que que é esse bolo de cenoura? Muito lindo. Muito lindo. Se for tão bom quanto é lindo... Olha isso. Olha isso. Muitos, muitos, muitos. E tem outras sessões ali que são bolos de aniversário. Que são os bolos de aniversário. Olha que lindos. Olha esse. Vamos ver o preço? R$99,00 um bolo. Mas é um bolo bem grande, tá? Bem grande mesmo. Uma variedade de bolo. Vocês não tem noção. Olha isso. Olha que bacana. Você chega aqui e não precisa nem encomendar. Você pode escolher o bolo que você quer. Porque a variedade... Eu fiquei chocada. Fiquei chocada. De verdade. É muito. Olha, são bolos. São muitos bolos. Dá a volta aqui. É uma ilha. Só de bolo. Só de bolo mesmo. Olha. Tem os bolos de festa. Tem os bolos mais... É... Pro dia a dia, assim. Que não são de festa. Muito legal. Essa sessão aqui eu achei formidável. Aliás, a padaria aqui é muito bacana. Olha. Hoje o mercado está muito cheio. Muito, muito. Sábado, né, gente? Sábado, frio. Então, tá cheio mesmo. Olha. Todos os formatos. Todos os tipos de bolo. E esse daqui, olha que lindo. Lindo esse bolo. Lindo. Mas a padaria, o mercado em si, olha. Eu vou passar rápido porque eu não vou ficar filmando as pessoas. Tá muito lotado. Muito, muito, muito. Aqui é essa sessão também de bolos. Olha. Gente, coisa boa. Que bolo de fubá cremoso. 19 reais. Muitos, 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 muitos. Hoje em dia ficou muito mais fácil para a dona de casa, né? Eu acho que você comprar um bolo desse ou você fazer, o preço sai quase o mesmo. E te poupa o trabalho, né? É muita coisa. Olha aí. Olha essa mesa. Ela é gigante. É uma mesa realmente muito grande, olha. Outra praticidade são as comidas prontas. As marmitas. E olha o preço. E é uma marmita grande. Muita coisa. Muita variedade aqui no salgado. Muita variedade. Do mesmo jeito que tem muita variedade lá nos doces, aqui não tá diferente, viu? Muita variedade mesmo. E o preço eu achei muito justo. Muito bacana, olha. 16, 21, 17. Aí muda de acordo com o peso, né? Olha aqui, essas panquecas. Essas panquecas tá de água na boca. Mas é muita coisa diferente, olha. Olha isso. Eu achei isso aqui muito legal, gente. É grão de bico com batata e cenoura e cebola. E tem também a feijoada. Vamos ver o preço. 17,90 uma feijoada. Muito justo o preço. Muito justo. Muito bacana. Então, além dos bolos, tem também as... O salgado, as comidas. Olha as colombas, que lindas. Elas estão R$ 27,98. E o que eu acho bacana aqui é que o tamanho dos bolos, eles são bem grandes, tá? Eles são bem grandes mesmo. Não tem nada em porção pequena aqui, não. Então, às vezes eu tô mostrando o preço pra vocês, mas considera que o volume é bacana. Olha essa mesa só de bolachinhas. Olha isso. Quando eu falo que é um volume gigante das coisas. É gigante mesmo. Olha o tamanho dessa mesa. Vocês não têm noção. É demais de grande. Demais. E a variedade. O que me encanta é a variedade. E os preços, olha. 5, 7, 9, 8, 10, 8. Tem várias porções, né? E você escolhe o peso que você precisa. Gente, aqui você ainda pode experimentar os bolos. É uma delícia, é uma delícia. Olha, além de você vai ali, você escolhe o bolo que você quer. E se tiver ele aqui fatiado, aproveita pra experimentar, pra você ter certeza do que você tá levando. Né? E são bons, né? São bons. Então, vamos confiar. Eles estão falando e eu vou acreditar. Eu vou mostrar um pouquinho aqui o balcão da padaria. Continua essas delícias aqui, do mesmo jeito que a gente tá vendo ali fora. Vou mostrar um pouquinho os pães. Olha isso. É muito bom, gente. E tudo muito fresquinho. Você percebe que é tudo feito na hora, no dia, né? Tudo muito fresquinho. Bom demais. Isso porque vocês não podem estar sentindo o cheirinho que nós estamos sentindo aqui de pão. Compras feitas. Agora eu vou mostrar pra vocês quanto que nós gastamos nessa compra. Tem uma compra minha e uma da minha filha. E eu achei que foi bacana. Eu achei que foi bom. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O movimento desse mercado hoje está absurdo. Absurdo, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm ideia do movimento que tá nesse mercado hoje. E realmente virou um centro de passeio aqui em Campinas. Virou um centro de passeio. É muita gente chegando. É muita gente indo embora. É muita gente. E por aqui estamos tentando sair. Mas eu vou falar pra vocês. Que loucura. A gente fica até impressionado com o movimento que esse mercado tá. Porque é muita gente. É muita gente. Então eu acho que quem tiver oportunidade de vir conhecer. Tem que vir conhecer. Tem que comparar os preços. Porque pelo movimento que tá tendo. A gente só conclui que realmente os preços são bons. E essa foi a nossa compra do Taust. Ao todo a gente passou em duas notinhas. Uma de R$ 237. E a outra de R$ 178. Ao todo ficou um pouco mais de R$ 400. Minha filha finalizou esse vídeo pra mim. Mostrando a nossa compra. E quanto ficou. Porque eu tive que pegar outro destino. Então gente. Gastamos um pouco mais de R$ 400. Nessa compra que vocês viram em cima da mesa. E eu gostaria que vocês me dissessem. O que vocês acharam desse valor. Se gostou do vídeo. Dá um like. E compartilha esse vídeo. Com quem também gosta de vídeos de mercados. Eu gosto. E sei que a mulherada gosta. E você está.